Bom, eu vou fazer agora um outro exemplo de método da interação, que a gente, que a expressão aqui, né, menor, não é n menos 1, tá? Então, é n dividido por alguma coisa. Aqui fica um pouquinho diferente as coisas. Então, de novo, a gente tem aqui uma igualdade, né? O que essa recorrência diz para a gente? Se t de n é o tempo de um algoritmo para uma entrada de tamanho n, então, esse algoritmo faz duas chamadas repulsivas sobre entradas de tamanho n sobre 3 e ainda tem um tempo n extra de fazer alguma coisa, né? Talvez um laço, alguma coisa do tipo. Bom, para resolver por iteração, então, a gente parte de t de n. E aí, eu vou iterar trocando t de n pela definição, né? A definição é 2, t de n sobre 3, mais n. Quanto que é t de n sobre 3? Não sei, mas pela definição. Então, pela definição, a gente vai vir aqui, trocar o n por n sobre 3, n por n sobre 3, n por n sobre 3. Não esqueça de trocar todos, né? Então, aqui fica 2 vezes t de n sobre 9, mais n sobre 3, certo? E aí, reescrevendo, então, fica 4t de n sobre 9, mais 2, multiplica aquilo, né? Então, 2n sobre 3, mais n. Eu poderia juntar isso aqui num termo só, né? Mas como a gente já viu antes, talvez seja mais fácil de visualizar o padrão se a gente não juntar, tá? Então, eu vou deixar separado. Agora, eu vou iterar mais uma vez, porque eu ainda não vi o padrão. A gente, então, vai iterar esse t de n sobre 9 aqui e trocar ele pela definição dele. Então, de novo, né? Eu vou trocar só isso pela definição dele. Todo o resto tem que estar aqui, né? O 4 tá aqui. 2n sobre 3, mais n também tá ali ainda. E aí, o que é t de n sobre 9? Vem aqui, troca tudo por n sobre 9, certo? Então, aqui é 2 vezes t de n sobre 27, mais n sobre 9, certo? E aí, distribui ali, a gente fica com 8t de n sobre 27, mais 4, que multiplica isso, né? 4n sobre 9, mais 2n sobre 3, mais n. Então, o padrão já começou a aparecer aqui pra mim, tá? Se você ainda não enxergou o padrão, eu sugiro que você faça mais uma iteração. Faça aquela tabelinha, se você achar necessário, tá? Eu só vou fazer um pouquinho mais rápido aqui. Então, o que a gente vai ter sempre? 2 elevado a i, que multiplica t de n sobre 3 elevado a i, mais um somatório agora, pro j variando de 0 até i menos 1, de 2 terços elevados a i, multiplicando por n. Tá? Então, pra ficar um pouquinho mais claro, esse aqui é o formato quando a iteração é 3, certo? Então, eu tenho aqui 2 elevado ao cubo, t de n sobre 3 elevado ao cubo, certo? Mais, veja que 4 nonos é 2 terços ao quadrado. 2 terços é 2 terços elevado a 1. E n é a mesma coisa que 2 terços elevado a 0, multiplicando por n. Tá? Então, olha aqui o padrão do somatório. Se eu tô na iteração 3, eu somei até o 2. Aqui, então, se eu tô na iteração i, eu vou somar até i menos 1, certo? E, bom, esse somatório aqui, o termo que eu tô somando, né, tem um pedaço ali que é o n, que independe da variável do somatório. Então, ele pode sair pra fora do somatório. E aí, é um somatório simples. É um único número elevado a variável, aliás, aqui eu errei, né? Aqui é j, certo? Então, é um único número elevado a variável do somatório. E, bom, se essa é a cara da iteração toda vez que eu iterar, né, a cara da expressão toda vez que eu iterar, quando que eu vou parar de fazer isso? Quando esse termo aqui de dentro for igual a 1. Bom, quando que 3 elevado a i é igual a 1? Quando 3 elevado a i é igual a n, certo? Ou i é igual a log de n na base 3. Então, depois de log de n na base 3 de iterações, a gente chega em t de 1 e aí acaba. Então, t de n é igual a essa expressão, né, porque a gente foi fazendo tudo na igualdade, tudo sempre na igualdade. Então, continua sendo igual a essa expressão quando i é substituído por log de n na base 3. Ok? Então, agora a gente tem que manipular isso aqui algebricamente, tá? Então, a gente tem essa expressão aqui, 2 elevado a log de n, tá? Não é legal ter o n no expoente do log? A gente pode usar aquela propriedade de log que diz que eu posso trocar aqui o n pelo 2, certo? Então, isso aqui vira n elevado a log de 2 na base 3, ok? Que multiplica t de 1, que é 1, né? Mais n multiplicando o resultado desse somatório. Como é um somatório simples, né? Então, é uma constante elevada a j e essa constante é menor do que 1. Então, eu vou usar o resultado que me diz que esse somatório vale 1 menos a constante elevada ao máximo do somatório mais 1, então, a constante elevada a log de n na base 3, dividido por 1 menos a constante, certo? Então, esse é o resultado de qualquer somatório desse tipo, tá? Então, somatório de x variando de 0 até, vou dar um outro nome aqui, t. Somatório de x variando de 0 até t, de um número elevado a x, tá? Isso é sempre igual a 1 menos o número elevado ao extremo do somatório mais 1 sobre 1 menos o número, certo? E esse resultado aqui, se eu multiplicar isso por menos 1, né? Então, eu multiplico em cima por menos 1 e embaixo por menos 1. Isso dá pra gente a elevado a t mais 1 menos 1 sobre a menos 1. Então, não é que existem duas respostas diferentes pra esse mesmo somatório. Essas duas coisas são iguais, tá? Agora, eu posso escolher se eu uso esse ou esse, dependendo do valor de a. Se a for menor do que 1, então, esse número aqui embaixo e o número de cima também são positivos. Então, é melhor você usar esse resultado aqui quando o a é menor do que 1, que é o nosso caso, né? Dois terços. Agora, se o a é maior do que 1, então, aqui é tudo positivo, certo? Então, aí você usa esse resultado. Mas, é a mesma coisa, tá? Se você consegue lembrar de um deles, você chega no outro, tá? Porque basta multiplicar por menos 1. Então, continuando aqui nossas continhas, né? Eu tenho n elevado a log de 2 na base 3 mais... Quanto que dá isso aqui? Dá 1 terço, né? É 1 terço dividindo. Então, é a mesma coisa que 3 multiplicando. Então, 3 que multiplica n, que multiplica 1 menos... Aí, olha aqui de novo, né? Eu tenho o n lá no log que tá no expoente do negócio. Então, eu posso trocar, né? Vira n elevado a log de 3... Na base 3, né? De 2 terços, certo? Isso é n log de 2 na base 3 mais 3n menos 3 vezes n, que multiplica isso, certo? O que é isso, né? Isso é n elevado a log na base 3 de 2 menos log na base 3 de 3, né? Porque divisão em log é a mesma coisa que subtração de logs, certo? Log de 3 na base 3 é 1, né? Isso aqui é 1. Então, esse trecho aqui... Isso é n elevado a log de 2 na base 3 mais 3n menos 3, que multiplica n. Aqui eu tenho o expoente 1, né? Então, eu tenho 1 mais log de 2 na base 3 menos 1, né? Então, sobra só o log de 2 na base 3 mesmo. Ou, né? 3n menos 2 vezes n elevado a log de 2 na base 3. Eu não sei quanto é log de 2 na base 3, mas certamente é um número menor do que 1, né? Porque log de 2 na base 3 é menor do que log de 3 na base 3. A gente não precisa de calculadora para saber isso. Só sei que é menor do que 1. E é o que basta para eu perceber que essa expressão é dominada pelo 3n mesmo. Então, meu t de n, que é igual a isso, que foi sempre sendo igual às outras coisas que eu fui desenvolvendo, meu t de n é θ de n, né? Então, isso aqui é θ de n. E aí E aí E aí E aí